O encontro aqui hoje é dos amigos do Facebook que moram em Porto Alegre, do Anandis Raul. E nós estamos aqui com a Malu Correia, que além de poeta, é uma amiga antiga de movimentos da UNB, que nós fizemos várias atividades artísticas no período de 1979 a 84, 83, não lembro mais. E ela vai falar algumas coisas sobre dois temas. Um seria a tua literatura, nós vamos falar um pouco da tua literatura. E o outro seria da questão do reencontro, que tu colocaste antes da entrevista, que às vezes provoca vários desencontros. Minha primeira pergunta para ti, e eu vou mesclar as perguntas, tá? E sempre vou te dizer o tempo, porque na internet é paibola. Se a coisa ficar muito longa, nego tira, né? Então, eu vou te dizendo o tempo. Mas tu tens, falas o que tu quiseres. Primeiro eu queria falar um pouco dos teus trabalhos poéticos, se tens publicado livros atualmente, e a parte textual, se utilizas alguma técnica para escrever teus poemas, né? E onde as pessoas podem encontrar teus textos na internet. Bom, eu não tenho nenhum livro publicado ainda. Pretendo, é uma coisa assim que está mais na pretensão do que propriamente no prelo. Está sendo escrito um romance, já há um ano eu venho escrevendo um romance, que eu pretendo publicar. Trata sobre a Inquisição em Portugal, século XVI. Mudaste então da área poética para o romance? Não, eu comecei com o romance, e aí surgiram as poesias. Ah, tá. As poesias estão todas no meu blog, né? Eu vou colocar o endereço no rodapé. Beleza. E também no Facebook, nas minhas notas, no meu perfil pessoal. Algumas notas são totalmente abertas a público, qualquer um pode acessar, e outras não. Mas, de qualquer forma, lá no Face, está o endereço do meu blog, para quem quiser acessar, está tudo publicado. Mesclando o assunto, o Facebook é muito no virtual. As pessoas colocam curtir, as pessoas colocam, elas compartilham, as pessoas colocam mensagens. Você já teve algum encontro com seus amigos do Facebook, principalmente os virtuais, que você ainda não conhece? Programou um encontro assim, para romper com a virtualidade? Não, no Facebook, não. Ainda não aconteceu. Quer dizer, é a primeira vez que está acontecendo, afinal, nós não somos tão virtuais assim, nós já nos conhecíamos antes, né? Mas, eu tenho uma certa ideia de romper com isso. Eu estou na internet desde 1997, eu frequentava uma coisa chamada, um chat do clube do Whisky, no Zass, antigo Zass, depois Terra. E ali, sim, eu fiz vários amigos no Brasil inteiro, e promovemos vários encontros em Porto Alegre, São Paulo, Rio, e, assim, é uma rede de amigos enorme, né? Você, antes da entrevista, você disse, sou dona de casa, sou mãe, sou isso, sou aquele e tal. Você acha que essas atividades, atividade materna, atividade de dona de casa, não sei se trabalhas em algum local, trabalhas também, essas atividades impedem que você produza mais a nível literário? Porque eu noto, eu entrevistei um poeta há pouco, chama Joaquim Monks, e ele me disse assim, não, depois que as pessoas se aposentam, é que elas começam a escrever, e muito, e muito. Você acha que essas atividades impedem, atrapalham isso? Não, de jeito nenhum. Porque na hora que eu quero escrever, eu olho para a família e digo, olha, gente, parou, estou no meu quarto, vou produzir. E a minha família respeita. As redes sociais, eu sempre vou mesclar assuntos. As redes sociais, elas melhoraram o relacionamento entre as pessoas, ou afastaram as pessoas? Eu acredito que tenha melhorado. Muita gente que a gente não tinha muita ideia de como era, até no pessoal, se revelam pessoas incríveis no mundo virtual. Mas não é uma coisa assim que eu vou dizer que é uma regra geral. Eu acho que aproxima, mas também pode afastar, dependendo do grau de fofoca que rola. Tem notícias, por exemplo, de assassinatos, como também tem notícias de casamentos. Tem notícias de união e de desunião. Mas existe uma modificação, por exemplo, na internet. Eu estou aqui, encontrando você. Se não fosse uma rede social, como o Facebook, como é que eu iria te encontrar em Porto Alegre? Você entende? Então eu penso que vale muito a pena a rede social. Se você souber utilizar, é maravilhoso. Você entende? Eu vou tentar encontrar todos os meus amigos virtuais. Então eu penso que essa é a explosão, esse é o boom. Por isso criei blogs. E no blog Literatura no Detalhe, a gente só fala de literatura. No prelo você acabou de dizer que tem um romance, falou o período do romance. Eu queria saber quais são as pessoas que você admira na área do romance e na área da poesia. E depois que você falasse mesmo, para o jovem que está nos assistindo, sobre técnica de escrita, se você utiliza alguma técnica para escrever ou se é tudo na emoção, se é tudo solto? Bom, a técnica é totalmente solta. Eu vou na intuição. Tanto na poesia quanto na prosa. Vai muito da minha intuição. Obviamente, depois isso passa por uma decoração de português, de gramática e tudo mais. Mas a princípio, a ideia geral é colocada sem muito cuidado. Deixar o coração falar. Na poesia, eu mais ou menos trabalho no mesmo esquema. As rimas vêm e vão e... Lá pelas tantas eu estou conversando aqui com você, de repente pinto alguma coisa na cabeça, já anoto porque isso aí vai ser usado depois. Quem eu admiro? Bom, os meus dois poetas preferidos. Florbella Espanca e Fernando Pessoa. E na parte do romance? Na parte do romance, eu sou apaixonada por Guimarães Rosa. Maravilha. Uma outra pergunta que eu queria te fazer. Você participa... Aqui é um estado que, se você botar sarau poético, você vê muita coisa do Rio Grande do Sul, você não vê nada do Acre, por exemplo. Se você botar no Google. Aqui é um estado com muito sarau. Você participa de todos os movimentos culturais aqui, como você participou efetivamente na UNB? Hoje em dia, não. Até por falta de tempo, né? Maternidade, como eu falei. A questão de ser dona de casa, de trabalhar fora, de estar fazendo faculdade de novo, de letras. É uma coisa que me toma um tempo enorme. E aí, aquele tempinho que eu tenho meu, eu vou escrever. A questão do reencontro agora. Eu reencontro você, você tem uma ideia sobre mim. A Nand Hau, ativista cultural. Outro dia eu fiz um show no Tibon, onde eu disse, olha, antigamente eu era muito chato, eu sou muito mais legal agora. Eu era um saco, tinha muita gente que me questionava e tal, não sei o que. Coloquei isso claramente. Foi aplaudido. Depois, as pessoas que não gostavam de mim passaram a gostar. Eu tenho no Facebook a Nand Hau, o cinquentão, que coloca um monte de ideias, depois de cinquenta anos, a mil por hora. Bom, o reencontro. O reencontro com o passado, um cara do passado, um amigo. O que que te provoca? Eu quero agora que tu fale desse sentimento do reencontro. Em mim, outro dia, o militão, que tocou na banda 69, na época da UNB, mandou uma mensagem dizendo que não podia vir hoje, eu chorei. Eu chorei. Não sei que sentimento foi esse. Foi de choro, eu me lembrei da 69, eu me lembrei do show do Arroto, eu me lembrei do Diabo. O que que provoca em você? Ah, é uma saudade louca, né? Porque a gente ali, a gente era jovem, a gente tinha toda uma vida pela frente e ninguém sabia exatamente o que que ia fazer, né? O que que ia ser dali pra frente, né? E eu hoje, eu tô me reencontrando com a antiga Maria Luísa, que escrevia, que pintava, que desenhava, tava envolvida em arte. Porque eu passei quase 30 anos em função de casamento, fazer a vida, fazer o estofo. Continua-se casada? Continua casada, o marido tá por aí, daqui a pouco ele aparece. Certo. Então, não foi a questão de separação que te fez voltar a produzir nada? Não, não. Quando eu fiz 48 anos e 25 anos de casada, eu olhei pro meu marido e disse assim, tá, a gente construiu a casa, a gente tem as filhas, tá tudo certinho, vou viver, tá bom? Mas vou viver com você. Maravilha, isso é muito legal, porque o índice de separação hoje, nós temos uma estatística do IBGE, que coloca que nas escolas públicas de Brasília, 51% são filhos de casais separados. Então, pegando esse gancho, eu queria te dizer que é mágico o que você tá falando, e de uma aceitação mútua entre os dois, de, olha, eu preciso viver, eu preciso voltar, e você volta pro celeiro de rompimento de paradigmas, que é a universidade. Você volta pra fazer letras. Como é que tá sendo essa experiência? Porque você deve ter um monte de amigos, talvez, mais jovens ou não, ou é todo mundo da sua faixa, como é que é isso? Como é que é isso? Eu sou até mais velha do que muitos professores, né? Porque você se diz, o Anand Raul 50, eu sou uma boa ideia, tô com 51. E como é que é essa experiência? É fantástica, porque assim, eu tenho colegas que têm 20 anos, outros colegas com um pouco mais de idade, efetivamente eu sou a mais velha da turma e a mais velha dos professores, né? Então é uma coisa assim, que eu começo a falar às pessoas, mas como é que você sabe tudo isso? Eu digo, gente, eu tenho uma bagagem, eu vivi 51 anos, e nesses 51 anos eu não fiquei quietinha. Eu fiquei... Tá na hora de explodir? Eu acho que tá na hora de explodir. Os filhos têm que idade? Eu tô com uma de 21, se formando em publicidade, e uma de 12. Você fez uma coisa interessante, foi o pause pra criar os filhos, e depois retorna com explosões mil na cabeça, com experiências mil pra passar. Esse pause valeu a pena? Valeu? Como valeu? É só eu olhar a minha vida e ver as minhas filhas brilhando, porque uma é publicitária, e a pequenininha, que não é tão pequenininha, tá com 12, tá virando música e tocando teclado divinamente. Gente, é um negócio fantástico. Uma outra coisa, se valeu a pena, você entende, você volta a explodir, a sua postura, às vezes, é de uma pessoa experiente, aquela pessoa que vai ensinar. Como é que tá sendo a tua postura? De aprender ou de ensinar? Eu sou uma eterna aprendiz. Pra tudo. Tudo nessa vida. Eu tenho assim, ó, criança de 5 anos me ensina. Olha, no Sul, a valorização, a arte é muito grande. Eu, quando eu desço com o meu violão aqui no Sul, eu sou respeitadíssimo, e sinto isso. A 57ª Feira do Livro é bomba, bomba. 57ª, 57 anos, tá, de feira. Eu queria te perguntar se é melhor morar no Sul, ou se foi bom a época de Brasília, e se o teu marido, e se ele mexe com a arte também, se ele também tem essa questão dos questionamentos, que quer voltar, essa questão existencial. Fala um pouco disso. Bom, morar no Sul é um privilégio, né? Porque aqui a gente cria os filhos soltos. Eu nem sei onde é que estão as minhas filhas, pra falar a verdade. Elas devem estar ou aqui no centro, ou já devem estar em casa. Tá tudo tranquilo. E é aquela coisa, assim... O teu marido tem essa questão existencial? Meu marido é arquiteto por formação, trabalhou com informática a vida inteira, e hoje ele é funcionário público municipal. E é muito engraçado, mas a gente discute muito filosofia, a gente discute literatura, apesar das nossas áreas serem um pouco diferentes, mas a gente compartilha muita coisa. E aí é perfeito, né? Alguma coisa ficou pendente? Eu falei da saudade, falei da relembrança, falei do reencontro, falei da literatura, falei de tudo. Alguma coisa ficou pendente que você quer colocar? Não, eu acho que até a gente comentou aquela coisa do desencontro, né? Aconteceram alguns desencontros nessa coisa da vida virtual. Pessoas que eu tinha na maior conta, de repente, se mostraram pra mim pessoas que eu não precisava ter em tanta conta, assim. Ah, tá certo. Entendeu? E como é que foi isso pra você? Não, às vezes é chato, porque você tem uma imagem bacana, né? E aí se decepciona. E a decepção nunca é legal. Você não acha que dia a dia a gente tá diferente? Por exemplo, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, e eu vou passar por uma experiência hoje, talvez de vir uma pessoa, duas, três, não sei. Você entende? Ou ninguém, mas já veio uma, tá? Amanhã, obviamente, eu vou estar diferente, eu vou estar repensando como é que eu vou agir em Salvador, como é que eu vou agir em Vitória, como é que eu vou agir em outros lugares. Você não acha que o dia a dia modifica as pessoas, então a gente tem que se adaptar às mudanças das pessoas? Ou seja, a gente não deve se decepcionar? É difícil a gente não se decepcionar, né, Anand? Eu penso que a gente sempre tem uma expectativa em relação ao outro, né? Isso é uma coisa que é inerente do ser humano, a gente sempre espera, poxa, fulano, era meu amigo, era meu companheirão, de repente passou por mim e nem me viu, né? A gente fica com aquela coisa assim, eu lembro, você não. Ai, que chato. Obrigado, foi ótimo, tá chegando ali, Mário Pirata ali, grande figura, tá bom? Obrigado por tudo. Nada. Nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.